Na tela o nosso mano a mano, e eu não quero morrer, até isso Pedri, sobe o som Pedri, é isso aí Vou começar com ele, o comentarista que não tem medo da verdade, Carlos Alberto, Hugo ou Gatito que tá roco? Eu vou de Gatito, ele deve ter cantado a noite no sertanejo, pô Gatito, meu parceiro, mas não faz isso não Quem vive de voz é cantor irmão, dá pra ele dar entrevista sim, Hugo ou o Edu vem trabalhar roco direto? Ó o feedback, ó o feedback, eu vou de Hugo, 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 Eduardo ou Semblano? Bom de Gatito Beleza, você deu sorte que eu tô com pouco tempo, vamos lá, André quer que eu desempate todo É momento, não bota nessa não Nossa regra, tá? Vai nele primeiro agora, eu quero ver Maurício Isla ou Saravia, na terra dele Saravia? Saravia, acompanha o relator Saravia Mas vocês estão implicando com Isla porque o Arrascareta elogiou a parceria com eles Mas tu tá pedindo opinião, entre o Isla e o Saravia Mas sem sustentar, Saravia Não tem argumento nenhum pra defender o Carlos É um argumento, tem argumento É momento, é momento O Isla tem falhado em gols do Flamengo É momento, 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 momento Posso falar? Posso falar? Obrigado É momento, Roberto Carlos É emoções, né? São cretinos É, é, é O Isla tem falhado várias vezes em gols do Flamengo Boa Vamos pro nosso terceiro Tá, vou contextualizar, antes que vocês deem na produção É, exatamente Canu é zagueiro Porque essa comparação não existe Mas, pô Fabrício e o Bruno machucados Tudo bem Léo Pereira machucado Gustavo e o Paulo machucado Beleza É só o Davi Luiz, né? Só o Davi Luiz Tudo bem Mas ele é volante e tá adaptado a zagueiro Eu fico com o Canu, que é o especialista da posição Eu fico com o Canu Justo, agora você me deu um argumento Eu fico com o Canu Ah, o meu foi ruim Não, o Saravia você não dera Momente, momente, mim Não, não, não Eu falei porque eu escolhi o Saravia Ah, é verdade Você tirou ponto aqui igual no box É isso aí, é isso aí Um especialista da posição e o outro tá adaptado Historinha E aí, o que aí? Não, esse aqui faz sentido Lógico E tu? Canu Canu Tem rima É, próximo, vai Ah, aí não dá Ou dá Davi Luiz ou Quest, Edu? Davi Davi Luiz O Davi tá, pô O Davi tá na prateleira que não dá pra ver Davi Davi Luiz Próximo o embate Pô, tá muito errado Felipe Luiz ou Daniel Borges Eduard Semblano Felipe Casa aberta Felipe Luiz Tem uma polêmica Mais um, mas bota aí, Betrinha Vai ter uma supremacia aí Ih, rapaz Para tudo Para, 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 Pikachu Joga em mim aqui, joga em mim aqui, bebê Para, Pikachu Lembrando que eles escolheram o critério, eles dois, aqui no Paroímpico Em janeiro Em janeiro Vai ser sempre o momento Momento, beleza E tem o VAR disso Isso Vem aqui, Neném Vem Andrés Pereira Vem, Neném Ou Oyama que tá jogando pra Dedéu Sem dúvida nenhuma, Oyama É o momento Oyama tá jogando muita bola E o Andrés Pereira é um jogador que é Que tá precisando se reafirmar Tá sem confiança Mas ele custou 60 milhão Não interessa O momento do Oyama é melhor Eduardo, 60 milhão Saiu de Lasca Olímpica? Sei Já pratiquei Conhece a regra? Não Você sai de um patamar ou de outro Você escolhe de que grau sai E você vem perder o ponto Se você apresentar pro jurado que você vai saltar muitas vezes Ou algo diferente Você sai de uma coisa maior O sarrafo do Andrés é maior Por isso a cobrança é maior em relação a ele Foi lá na ginástica Então, por mais que Oyama que eles vieram um momento bom A saída do Andrés é maior Andrés Andrés Pereira Andrés Pereira Ainda Ainda Eu vou de Oyama Tá sem televisão em casa? Deve tá Não tá vendo futebol Andrés Você traiu o argumento do momento Você sabe? Eu acho Não, não, não O momento O momento Acabei de falar O teu argumento é bom porque você é a vasilina Outro Judas Iscarioche Fala no final das coisas Você traiu Judas Iscarioche Sai também Traidor Me beija aqui então Só pra tu me trair com um beijo Me traia aqui com um beijo Me beija aqui, pô Dá um beijo aqui no meu rosto O mal do Andrés é um nível maior É isso que eu queria dizer Tá bom Vai É, vamos lá É, empatou, empatou Vambora pro próximo R-Batista Desempeta aí Agora eu vou usar o teu argumento Também valeu milhões Valeu milhões João Gomes Que vale milhões Só que o Flamengo não quer vender É isso E Patrick de Paula Que é a maior contratação do Botafogo É a maior da história, né? É E aí, Charles Eu tô de João Gomes O momento dele é muito melhor Patrick de Paula ainda está se adaptando ao Botafogo E ainda não entregou o que se espera E é um jogo pra ele fazer a diferença É Personalidade ele tem pra jogar Tem P.K. é p... P.K. é picles Quase que eu falei P.K. é... É, mas pica já pode falar também P.K. já generalizou João Gomes 2x0 João Gomes Mas tá jogando muito também Vambora, Bert Richer Taca o pau Bruno Henrique Ou Gustavo Sauer Que veio do Boa Vista de Portugal Edu Semblano Bruno Henrique Carlinhos Bruno Henrique É, essa aí tá difícil Vamos lá Tá fácil Agora pra frente tá tudo Pra frente Porra, aí vou te falar Botaram o moleque Xai com a rasta Posso falar uma parada? Aqui Deixa eu falar Deixa eu falar Se botaram o moleque Se botaram o Guilherme do Ribeiro Tinha resenha É, agora... Aí não dá Aí não dá Aí só o bumbum O bacalhau E me dói o coração Porque eu adoro Tá voando o Xai Eu adoro o jogo do Xai O Xai tá voando Tá voando Então fala pra ele Pra ele vir aqui Porque ele põe uma podcast Ele não veio aqui Ele não veio a expolação Então pronto Tu é amigo do Edu Mas eu tô te convidando O Edu não manda nada aqui Eu tô te convidando Boa, boa, boa Vem no programa Vem no programa Vem te curtir futebol com a gente Arrascaeta É, aí é difícil Mas se eu fosse o Everton Ribeiro Eu ia de Xai hoje Eu ia de Xai Hoje é o que faz É quem faz o time do Botafogo andar GV, o Xai Marca Joga Finaliza Assiste Só não vem no Dona da Bola Nem responde os amigos Feedback Não, não, não O Edu O Edu O Edu Eu pegava em casa Me dá o telefone dele Que eu levo Vou ligar pra ele Vamos fazer a chamada de vídeo Quando acabar o programa Próximo duelo aí Everton Ribeiro Fazer a barba também Viu, Xai Everton Ribeiro Ouvir torçar Do Adjadzira Que tá jogando bola Deixa eu com vocês De casa aberta Começa aí Eu vou de Everton Ribeiro Eu acompanho o relator É, mas o moleque tá bem, tá? Sim, sim O moleque tá bem Próximo aí, Alberto Richa Ih, rapaz É momento É momento É momento Eduardo Mureta Semblano Gabigol Que isso, cara? O Edson tá voando Jogando num time Que não chega tanta bola Cara Mas aí Para com essa ginástica Então faz um spa Não, não Aqui é futebol Me imaginei fazendo isso Nada contra ginástica Os órgãos pulando Nada contra ginástica Para, para Para com essas analogias Os órgãos pulando Rompendo tudo Pô, ginástica Imagina o Edu Metendo os filtrinhos aqui E outra coisa Vou te falar Eu vou te falar E vou te dar uma explicação Aí as pessoas Quer dizer, as pessoas não Os flamenguistas Não pode falar nada do Flamengo Dos jogadores do Flamengo Que eles vêm Se não eu falar Que é o melhor do mundo E tudo está errado Exatamente E eu há tempos aqui Venho elogiando o Gabriel E ele Eu acho Um passo pro Pedro Pica o Pedro Então, eu venho elogiando o Gabriel Não sei se você se recorda E assim Na minha opinião Ele está muito à frente Do aéreo Seu rovô de Gabriel Muito bem Tem mais aí, Herbert Richa? Ah, rapaz Agora tem treinando Rapaz Em 130 anos Se eu não me engano De Flamengo e Botafogo Quem trouxe essa informação Óbvio foi o Herbert Richa Que tem 158 Então ele já tinha E tem a avó viva E tem a avó viva Com 274 A avó muito bem Qual o nome da sua avó, Herbert Richa? Malto Setúl Qual o nome da sua avó, André? Eu acho que a avó dele A avó dele Estava no descobrimento do Brasil Se eu não me engano Estava Ela está toda enfaixada Em pézinha Mas Chamando o tomo de múmia aqui Daniracir Um beijo para a senhora Desculpe os maus Ela está vendo? Os maus hábios Não, 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 não Tudo bem Ela está vendo E você está Para Olha só 130 anos Só quem viu Todos os Flamengo e Botafogo Na história Foi o André Que tem 20 mil anos Paulo Souza Ou Luiz Castro Calma Quem você quer que responda? Eu quero você primeiro Eu primeiro Eu vou de Luiz Castro Porque Cara, gostei CPF cancelado Tu quase cancelou o CPF Da avó da André Aliás, tu quer isso Luiz Castro Se queria, mete aqui Se queria E os caras passando E os caras Cara de cavalo Ei, cara de cavalo CPF passando Irmão Tu lembra disso, não? É bom demais Bom demais Luiz Castro O Paulo Souza Tá sob muita pressão Então esse momento O cara tá invicto Na Libertadores Isso aqui não ganhou nada ainda Eu vou de Luiz Castro Hoje Hoje eu vou de Luiz Castro Porque ele vai surpreender A gente não vai acertar o Campinho Tá? Primeira vez Se tiver o Campinho A gente não vai acertar No Paulo Souza Primeira vez É melhor não ter, Javi Porque a gente não acerta nenhum Primeira vez Que dois portugueses Se enfrentam Num clássico Flamengo-Botafogo Na história Eduardo Semblando O cara é líder Da Libertadores Invicto E o cara não ganhou ainda Como a nossa regra é momento A carreira do Castro É muito maior Beleza? O tema não é esse Como a regra é momento Não dá pra discutir O cara tem 20 20 populares do Flamengo O Luiz tem 3, 4 Paulo Souza Chupa Eu vou ficar de luiz Castro Como é que ficou O resultado final aí O Luiz Castro Deu mais Flamengo Óbvio Dois Botafogo Três empates Mais Flamengo Dormiu Sete Flamengo Três empates E dois Botafogo Galera Chegou até aqui Usou dos nossos vídeos Dos nossos corpinhos Lindos, sarados Não vai se inscrever no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho E fica com a gente Um beijo Fique clear